Se tem uma coisa que quando as pessoas vêm me perguntar o que fazer pra se tornar um bom comunicador, que eu sempre respondo, é tenha repertório. Então, eu preciso dizer que me incomoda demais quando, às vezes, eu tô na internet e vejo alguém falando assim, ai, você precisa focar no seu nicho. Não pode ficar gastando energia pra assistir séries, pra poder ler livros aleatórios e ficar consumindo conteúdo de outras pessoas que não têm nada a ver com o seu negócio. Isso é perda de tempo. Como comunicadora, gente, eu preciso discordar dessa afirmação. Porque você não consumir esse tipo de conteúdo, não ler livros diferentes, não assistir séries, atrapalha no seu repertório. E aí, depois da vinheta, eu vou te explicar melhor sobre isso. Bora lá? Oi, gente, eu sou a Júlia Horta. Eu sou comunicadora por paixão e profissão. E eu resolvi fazer esse vídeo porque eu li um comentário e uma publicação minha esses dias que me incomodou um pouquinho, porque, na verdade, eu já tinha visto isso em vários lugares. E aí, eu falei, nossa, gente, eu preciso fazer essa reflexão e falar sobre isso. Bom, o comentário era o seguinte. Eu tenho um desafio no meu Instagram, que, inclusive, se você não me segue lá, vai lá me seguir, que lá também tem muito conteúdo incrível e bem diferente aqui do YouTube. Eu tenho um desafio de leitura, que são 15 minutos diários, né? As pessoas participam comigo, interagem, trocam informações sobre o que elas estão lendo. E aí, uma seguidora minha me mandou o livro que ela estava lendo e falou assim, Ai, Ju, mas não repara, porque é um romance. Eu sei que é perda de tempo, mas eu preciso relaxar. E eu falei, gente, de novo alguém falando que ler romance é perda de tempo. Como assim? Primeiro que, sim, a gente precisa relaxar. É importante para a nossa saúde mental, às vezes desligar um pouco. Mas outra coisa, por que é perda de tempo? Eu, Júlia, como comunicadora, acredito que toda informação, toda história, toda coisa, toda pessoa que me ensina algo, que traz algo novo que eu não sabia ainda, que eu não conhecia ainda, tudo isso é ponto positivo para o meu repertório. E ter repertório é muito importante para você se comunicar bem. Então, esse vídeo vai ser basicamente sobre isso. Eu vou falar por que ter repertório te ajuda. E aí, eu quero te convencer a abrir a sua cabeça. Então, tudo bem, hoje você pode ter um negócio, assim, nada a ver com gastronomia, com saúde, com finanças. Mas se te der vontade, se permita ler, ouvir falar, ouvir pessoas falando, assistir conteúdos sobre esses assuntos, eu tenho certeza que isso só vai te enriquecer e não te atrapalhar de forma alguma. Bom, vamos lá, separei cinco coisas aqui para poder fortalecer essa ideia junto com vocês. A primeira delas é a seguinte, você ter um repertório amplo te torna uma pessoa mais interessante. Gente, se você vai em qualquer lugar e você é uma pessoa que só sabe sobre um determinado assunto, que a sua visão é assim, ó, nossa, só leio sobre isso, só falo sobre isso, só consumo conteúdo sobre isso. Se as pessoas não estiverem falando sobre a mesma coisa que você vê, consome, fala, você vai ficar assim, ó, vai ficar todo mundo conversando e você não vai conseguir nem entrar no assunto. A gente lida com pessoas diferentes e em ambientes diferentes o tempo inteiro na nossa vida para tudo. E a gente nunca sabe de onde vão surgir as oportunidades. Então, você precisa estar pronto para se comunicar com pessoas diferentes e em lugares diferentes. Então, nessa situação, eu acho que de cara eu já te provo que ter um repertório diverso é muito importante. A segunda coisa é ter referências de exemplos e histórias para contar. Quando a gente está dando uma palestra, fazendo uma apresentação ou até mesmo num jantar e a gente está contando algo e a gente quer prender a atenção das pessoas, uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer é contar histórias e dar exemplos. Porque o ser humano, por natureza, adora ouvir histórias, ele se conecta. Então, quando você sabe sobre várias coisas, né, você tem esses conteúdos diferentes, vindo de lugares diferentes, você consegue ter muita, 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 muita informação para poder pegar esses exemplos sobre diversas coisas que você está falando, sabe? E eu, por exemplo, às vezes estou dando uma palestra, estou criando um conteúdo para um curso, enfim, eu vi e mexo e pego, às vezes, conteúdo de uma série que eu assisti, de um podcast sobre um assunto completamente diferente do que o que eu falo. Vou pegando esses exemplos e as pessoas vão ficando mais interessadas em me ouvir. Isso é muito real. Terceira coisa é um pouco parecida com a anterior, que é a capacidade de você linkar assuntos. As coisas no mundo se conectam, gente. Nada está totalmente separado da outra coisa. E quando você sabe de assuntos que não são os que você trata, que você fala do seu negócio, mas que, de alguma forma, são próximos do seu, você consegue fazer links e tornar a sua comunicação, aquilo que você está falando, muito mais interessante. Por exemplo, eu falo de comunicação, mas eu fiz um curso de neurociência. E é muito legal quando eu estou falando de comunicação e eu consigo dar um exemplo usando o funcionamento do cérebro humano. Eu passo tanta credibilidade quando eu falo isso. As pessoas falam, nossa, gente, ela é uma pessoa que estuda, né? Ela é uma pessoa interessante. Entendem? Percebem? Vamos lá. Quarta coisa. Para você desenvolver a sua escutativa, você ser essa pessoa que gosta de ter um bom repertório, de ler sobre diversos assuntos, aprender em diversos lugares, é muito importante. Por quê? Porque a escutativa nada mais é do que você conseguir se concentrar na outra pessoa e ouvir, de fato, o que ela está te falando. Esse é um grande desafio das pessoas. A gente está sempre mais interessado em falar. Então, a pessoa está falando algo para a gente e a gente já está pensando que a gente vai falar depois, né? Mas se você é uma pessoa que gosta de aprender, que tem essa humildade de estar o tempo inteiro querendo saber de algo novo, você provavelmente vai ser alguém que também tem mais facilidade de aquietar e ouvir o que o outro tem para te dizer. Isso vai enriquecer demais a sua comunicação, porque é a partir da escutativa que a gente consegue ter uma comunicação assertiva. Para a gente fechar, eu vou falar sobre estar em cima de um palco, um evento que às vezes não é o seu nicho específico. Quantas vezes existe essa possibilidade de às vezes me chamarem como comunicadora para dar uma palestra num evento de saúde, por exemplo. É um evento de medicina, de saúde, mas aí me chamam para falar sobre a importância da comunicação assertiva, né? Porque para qualquer ambiente a comunicação é importante. Ou uma outra coisa que eu falo muito também é sobre empoderamento, autoconhecimento. Então, às vezes eu vou para dentro de uma empresa, de um nicho completamente diferente falar disso. Ok, eu vou falar ainda sobre o assunto que eu domino. Mas a gente sabe que para apresentações assim, os primeiros segundos importam muito. E uma das formas de você captar a atenção do seu público de cara é criando conexão com esse público. Então, quando você sabe pelo menos o básico sobre a área de atuação daquela pessoa, você já consegue soltar uma informação que a pessoa fala, opa, ela presta atenção, ela se importa comigo, ela se conecta comigo, então eu quero ouvir o que essa pessoa tem para falar. Gente, ter repertório nunca vai ser algo que vai contra você, muito pelo contrário, vai sempre a favor. É tão bom você ter acesso a palavras novas, termos novos, ter contato com a língua, sabe? Eu amo ler sobre todos os assuntos que vocês possam imaginar, gosto de assistir documentários sobre coisas diferentes. Já fiz uns cursos que não tem nada a ver com o meu trabalho hoje, mas nada foi perda de tempo, porque sabe uma coisa? Conhecimento a gente não perde. Então, se tem uma dica que eu dou para vocês, para vocês se tornarem bons comunicadores, pessoas interessantes, pessoas que conseguem manter a atenção de outras pessoas, que são magnéticas, é busquem saber mais sobre outras coisas, não fica focado só no seu mundinho, abre a sua cabeça. A gente não é igual a ninguém, então quanto mais a gente puder ouvir, 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 trazer para a gente, trazer para a gente, trazer para a gente, mais a gente consegue se abrir ainda mais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vem de reflexões, né? Eu sou a Júlia reflexiva. Mas é que realmente eu acho que a gente precisa começar a sair da nossa caixinha, sabe? Eu acho que é mais fácil até você focar só no seu nicho. Difícil mesmo é você se jogando para ambientes desconhecidos. Mas isso gera um aprendizado sem igual. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.